E o que estou a sucesso? Me esquecer Sei que ele acaba mandando, ligando Querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está inajudado e Encolado Mas só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está inajudado e Encolado Mas só está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir, é a mim que você ama O idiota me esquecer, pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está inajudado e colado Mas só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está inajudado e colado Mas só está no coração O nosso amor é como tatuagem Está inajudado e colado Mas só está no coração O nosso amor é como tatuagem São 26 anos de história Mas só está no coração Mas só está no coração O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem